. 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 Também não tem força também não, mas a gente tem outra vela por aí, vela, esse modelo de vela aqui também não é boa não Não vou dizer a marca não, mas ela é um tipo de vela não muito confiável aqui na região que chove muito e ela enferruja aqui pronto Aí já não presta mais para nada, pega também não, vamos trocar as coisas Uhum Tira o banco para lá de caminhão, né? Tira o banco Vai trocar ou vai ser isso aqui, né? É, eu vou ter trocar o que pode ser aqui Essa bubina, bubina nova, estatua nova A bubina é que ele desconfiou da outra dela É, tô ligado Aí ele, nós desconfiemos aí, ele disse Vou trazer logo uma nova Nós estamos tentando trabalhar com essa ferramenta Hã? Quanto tempo eu não trabalho com essa ferramenta? Mil e novecentos é uma coisa aqui É E depois dá como ele chama, leva a marca Sabe mais nele? Nós estamos tentando trabalhar, pô, de um jeito Certo Essa aqui não fica filipilada, né? Legal 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 E agora daqui? Uma coisa... Essa aqui é menos que eu tira Ganotei, mas não Deixa eu pegar a chave certa. Aonde? Olha lá. Só tem um paráfone que tem a gente lá. Já saiu, né? Tá gravando? Uhum. Faz tanto tempo que eu não uso, mas a gente já tá... Até tudo, tá? O quê? Aí já dá. Aí, ô, trem. Deixa eu pegar mais lá. Deve. Eu vou pegar mais um... Tomazinho, já tirou a porca Essa chave é para segurar Essa peça aqui O magnético O magnético Para você poder tirar E agora eu uso um tipo de saca polia Eles são bem antigos Essas motos praticamente Tem uma rosca estranha Porque é a esquerda A rosca Não funciona bem Na marreta Tem uma imã Tem as imã A maioria das vezes Quebra logo a imã Porque a imã não gera mais nada Não gera mais nada No futuro O saco é eficiente Já foi por isso que eu não quis mexer nesse bicho aí Aqui também está muito bonito não A situação dele está a ver É, está bem feio aqui Vou virar para cá um pouquinho Por favor Essas peças surdem Pronto O caba sem ferramenta não adianta estar tentando tirar também não Por mais que você possa achar que sabe fazer Mas é perigoso quebrar né Não é perigoso não é Uma buchazinha Para limpar Mas tu tem uma chave Estela Chave pelo Perto Sai Para mim Sai 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 Arrasurta Arrasurta Olha Tudo quebrado Não Tudo papocado Aqueles pedaços de coelha dela né É Fica daí Caralho mesmo Essa bichinha gosta de dar um vazamento aqui Não gosta aí Gosta 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 de um vazamento pronto com essa moto aí Quando ela estraga A não ser que o cara tenha uma reativa Fica muito boa Tem esses outros Ela estraga esse pino aqui O pino aí É O buraco desse pino aqui estraga Aí dá um vazamento aí Pronto Amortecedorzó Ficou bom Chegou É de fusca É Amortecedor de fusca Aqui já tem um pobrezinho também É melhor E aí também né Já fica pra carregar a bateria Sem bateria Sem bateria Tá Essa aí é Essa moto aqui não precisa bateria né Ela tem um farol Se não tiver essas coisas ligadas também Ela Eu acho que foi isso Que ela não tava pegando o farol Posa aí Que eu vou pegar uma Uma reativação aqui Você tira aqui Você tira aqui Você tira o mecânico 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 Antes pegar aqui ó Tira Já vem logo tudo junto Tira esses parafusos Dois parafusos aqui Tem mais um parafuso Do fio terra Mas essa tava bem sofrida mesmo Tira mais um Tira começando a se estagar Credo Então eu acertar A gente tem que comprar De logo a outra mesmo Que essa aí Foi Não gastava não Essas outras gambiarra Quem já foi Foi eu pessoal Pra ligar ela Tá ligação direto aí Não tem muita coisa não O importante é que ela ligou Tá certo Isso mesmo Eu não gosto desses conectores Também não Melhor ligar logo Quando liga Cortar logo os filhos Ligar tudo aqui Saudade Vou botar logo o ferro Pra esquentar ali Evita de pegar água Já tirou a bobina Mas como tem muita sujeira Quer passar um óleo indígena aí É bom né O que tem aqui Fazer uma limpeza Aqui Parece que tem muita terra Andou com essa tampa aberta não A gente Tava andando com a tampa aberta não A tampa também não segura Os parafusos direito É por aí que fica Fim de entrando Essa sujeira Acha que se liga A roda Primeira vez que eu vi na minha vida Uma chaveta Desse jeito Soldada O cara soldou a chaveta Provavelmente Rodou com uma porca folgada O meu buraco da chaveta Alguém fez aqui uma chaveta Muito doido Mas não tem problema Mas nem aqui já está bom Não precisa mais não Já tirou a terra toda Tinha mal Não Vou montar as coisas novas Aqui pessoal Já a bobina nova Tem uma diferença muito grande Em relação a outra Pior das diferenças é que essa nova E essa aqui é velha Não presta mais pra nada Todo o ar Arrebentou aqui A parte de De isolamento A bobina de faísca Que é a principal Está sem isolamento nenhum Já está preta por dentro também Provavelmente Presta mais pra nada Vai ter luz de ponto morto Vai ter luz de ponto morto É Vai ter uma lábua de ponto morto Agora não Porque ela não tem nada Do painel Daniel disse que depois vai fazer A instalação dela O painel nem luz tem Não tem nada Só colocar Só pra rodar Depois vai ter que comprar O chicote dela Tá vendo Vou mandar fazer uma instalação Beleza Vamos lá Vai montando Falar nas cores dos fios Aí pro povo Depois quando for Não tem muito segredo não O fio azul e o fio verde É da bobina Chegando pra você Que mexe direito Mas o caba O seco chegando a enxergar O bom dessas coisas É que vem tudo pré-definido Encaixa aqui Já encaixa certinho Mas como a gente vai fazer Vai cortar e vai soldar os fios É Mas tem muita gente fazendo Projeto com motor Projeto com motor de moto Aí o caba quer ligar a moto Ver né Comprar a moto em leilão Jogada no motor Aí Quer tirar só o motor Aí não tem Não tem nada pra ele tirar E olhar né É mas aqui é fácil De identificar Vou usar de dizer tudo Vai dizer Eu e eu vou Eu vou fazendo o povo Escutar né É Na realidade Esse fio aqui É pro ponto morto A lâmpada de De neutro De neutro Ele sempre vai ter Vai ser um fio Com alguma faixa Ou uma faixa Esse aqui Saiu com uma faixa vermelha Geralmente é um fio Verde Com uma faixazinha branca Mas não interessa Sai também Ele é o que vai estar Separado de tudo É o que vai estar Separado de tudo Deixa eu ver o encaixe Como é que está Vai encaixar não Está lá Ele vai fazer Cortar direto né Cortar direto Fazer tudo emendado Uhum Para quem sabe Cortar até de hoje Fechado aí O resto de horas E faz E aqui faz logo A mesma coisa Vai evitar bastante Corre risco né É É Não vai correr risco Nenhum De estar Entrando água Entrando água E dando falhamento Na mão Dá uma faixa Uma zinha Eu uso Uma coisinha Uma foicinha aí Para nós identificar Os fios aqui agora Corta isso Vamos botar nos parafusos né Foco no resto Minha cega Tudo sem a rocha Nos parafusos Ainda vamos 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 Não cai aí não o troço. Não é fácil tirar o duelo para pegar o parafruz. Que coisa. O que foi aí o parafuso? O parafuso. Eu deixei para tirar ele daqui e não fiz isso aí não. Tem luzinho. Tem luzinho para dar nada. Tem hora que é bom mas não tem muito dedo. Seu dedo não atrapalha. Não atrapalha para segurar as coisas. Não é. Mas se você adquirir esses poucos dedos aí doeu. Doeu para cacete. Tá bom. Tchau. 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 O que pega aqui, segura aqui, mano. O que pega aqui, ó. Ele era pra ser dessa cor aqui, ó. Azul com a lista preta. Isso aqui foi só a pinagem que botaria errado, né? Isso. Aqui tem mais... Esse fio aqui é o da cebola, de neutro. E esses dois vão ser ligados aqui no CDI. Vamos ligar os terras, né? E esse daqui é o que desliga a moto? Isso aqui era pra ser preto com branco. Aqui na instalação... É esse daqui, né? Na instalação da moto tem ele aqui, ó. Tá vendo? Ele é preto com duas listas brancas. Que é o que desliga a moto. Que vai aqui pra chave de ignição. E aí, quando ela tinha? Quando ela tinha. Não era? Aqui agora a gente vai ligar, vai soldar essas coisas aqui. Deixar tudo soldado. Aqui vai evitar de dar... De tá dando mau contato. E... As instalação que a Azul faz tudo é desse jeito, né Azul? É, só faço instalação com solda. Isso aqui evita muito retorno na oficina. E depois que você faz ela toda soldadinha assim, cara. Acabou-se o problema, não tem mais problema não. Acabou a dor de cabeça, né? É, acaba a dor de cabeça. Tem muita gente que às vezes acha que o serviço... O serviço barato tem vantagem, né? É, mas nesse caso aqui não tem não, né? Quer economizar um... Um aramezinho de solda desse, né? Porque aqui é assim, né? Então, todos os fios desse aqui vai sair isolado, né? É. Quando você só enrola o fio... Não tem fita isolante. Só se for uma fita de alta fusão. Se não for... Porque fita isolante, todas elas entra água. Por mais que você aperte, vai ter sempre uma brechinha num fio, ó. Como essa daqui, que vai entrar água. Pode. Se o fio tiver soldado do jeito que tá aqui, nunca vai dar mau contato. Se tiver só amarrado, ele vai começando a criar uma crosta entre os fios. E logo, logo começa. Deixa os outros separados aí pra explicar, né? Ó. Deixa os outros aqui separados. Não tava pra funcionar, né? Depois a gente explica essas outras coisas. Cadê o CDI? O CDI vai tá aqui. Vamos abrir aqui, né? O CDI vai ser ligado nesse preto, né, Gil? Porque esse preto aqui ligado é errado. Era pra ser errado aí, aí tá um... Alguém fez essa ligação aí. Mas a gente vai... Tivesse um encaixe pra colocar aí, a gente colocava um encaixe. Mas como não tem... E no caso aí, a gente... A gente vai explicando e tem a pinagem também, né, Gil? Tem a pinagem. A pinagem disso aqui é bem facinho. Só são seis. São seis. São seis. É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora na hora de contagem, a gente começa por aqui, né? Começa por aí. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Só de contar, a gente tem um bocado de gente. Quanto de um jeito, quanto de outro. Isso aí eu tô dizendo assim, pelo que eu vi na... Na internet que eu procurei pra ver. Mas também... A açúcar já tá baixa de novo, né? Mas também não... Consegui montar também não. Porque ela tava toda errada as cores aqui. Aí depois foi que eu consegui. Não, uma tonela tá muito bagunçada. Porque ela acertar as cores é um problema. Você muda pra um YBR. É totalmente diferente as ligações de fio. O TR já é preto. E é? Aqui é bem interessante nessa moto. Porque o positivo entra vermelho ali na ignição. E da ignição sai preto. Se o preto aqui é tudo positivo nessa moto aqui. E é? Essa aqui já era. Vai ficar em que conta aqui, mais um. Armentura aqui assim. Aí tá bom. Cerca da bateria. Cerca da bateria, né? Longe do calor do motor. Olha aqui pra longe do fio que eu tenho que cortar. Tá perto, né? Não é? Deixa eu só um pedaço mesmo de... De vendar. E outra coisa. Quanto menos fio você conseguir botar... Perda de corrente. Menos perda de corrente. Se não é você tá botando um pedaço de fio bem grandão. Sem precisão. Pra tá enrolando depois. Também dá só perda de corrente no fio. É, às vezes a moto... Tem as coisas tudo novas. Mas por essa questão aí você olha a faísca. A faísca tá bem curtinho. E o vídeo vai ficando grande. Mas é o vídeo que vocês que estão querendo fazer, né? A gente vai... Não tem como aprender e ir pra escola. Não tem como. Ir pra escola e escutar só a primeira aula e dizer que já sabe de tudo, né? Aqui é um vídeo pra mostrar, né? Mostrar como é que se deve se fazer, então. Infelizmente o vídeo vai ficar um pouco comprido, né? Mas quem tem que... Quem tá com interesse de fazer... De fazer... Assiste. Assiste, né, mano? É. Porque aí até agora mesmo no YouTube não tem... Explicado desse jeito, né? Tem explicado a pessoa fazendo... Já feito. Aí feito é totalmente diferente. A pessoa não tem como ver aquilo ali o que tá fazendo, nem nada, né? Porque a vez... Depois que tá amarrado no chicote, o cara fica com aquela dúvida, né? Aqui tá saudado, tá não, né? Tá não. Amarrado também. Amarrado. Acorda. Outra coisa também aqui que eu vou explicar... Muita gente... Muita gente que não vai fazer solda com esse tipo de ferro... Coloca a solda no ferro e tenta colocar no fio depois. Mas o certo é você colocar os dois juntos. Porque ela tem um tipo de breu... Que faz a limpeza pra poder fazer a solda. Quando você faz isso aqui, ó... Esquenta logo, né? Quando você esquenta aqui e sai essa fumacinha... Aí você perdeu a... O óxido que tem aqui pra limpar o fio. É o fluxo de solda, né? É. O fluxo de solda. Pelo cheiro é breu. Né? Né? O cheirinho de breu. Já soldou com breu? Não, não sei nem o que é. Breu é uma pedra, parecendo resina de pau. Né? Antigamente a gente pegava uma barra daquelas de solda acalha. Aí derretia, fazia as varetinhas mais finas. Que era difícil aqui. Na época que eu comecei a mexer com eletrônica mesmo, era muito difícil você conseguir comprar uma solda boa. Aí pegava uma... Às vezes eu tirava até dos próprios. Mas, hein? Vamos abrir isso aqui pra nós ver se está soldado, se está amarrado. Está amarrado, senhor. Está amarrado. Vamos fazer logo essa solda aqui também. Sim. Esse aqui, lembra no pessoal também que esse fio amarelo era pra ter... Esse fio amarelo era pra vir até a bobina aqui. Esse aqui é amarelo e vermelho, né? A bobina aqui tem dezeno. O verde é aqui embaixo. É terra. E aqui em cima é o positivo. E ele é amarelo, saindo do CDI e vindo pra aqui, ó. Ó, pra gente resumir aqui. Pra gente resumir direitinho, ó. A pinagem. Vamos começar por... Vamos dizer que isso aqui é um. Dois, três, né? Isso. Isso aqui é o positivo. Isso. Isso aqui é o negativo, esse que está sendo preto. Era pra ser verde. Faz um X. Aí, ó. Ele vem... É a bobina aqui. Vem pra bobina e vai pro... Retificador. Retificador, né? Isso. Vamos seguir. A dúvida que eu tenho eu vou tirando e vocês também vão aprendendo. Aqui é o fio de entrada de corrente que vem da bobina. No caso ia ser esse fio aqui. É. Mas como a gente quer fazer ele soldado... É, lembrando também que a cor dele era pra ser vermelho e... Era pra ser vermelho com duas listas... É pra ser preto com duas listas vermelhas. Então, se você olhar, tem mais preto do que vermelho, ó. Tá vendo, né? Aí, no caso aqui, esse aqui é preto com a lista vermelha. Uhum. Mas eu sou cruel. Não gosto de encaixe. Principalmente no... No veículo. Vai andar mais pro dentro do mato do que pela rua, né? É. Acaba de dar problema lá pra lascar, hein? É. Então vamos tentar fazer o mais bem feito possível. Se puder não usar em encaixe nenhum. É só dar a mesma afiação. Pra evitar a fadiga. Pra evitar a fadiga depois. Aqui não tem como dar infiltração de água. Não tem como. Fazer nada. Ela fica logo a 100%. Uhum. Nós vamos no pé nela já. Pra nós ver se ela funciona. É. Tirar a prova dos nós. Deu um silêncio agora, cara. Escuta a galinha cantando lá dentro. Tirar a hora dela. A galinha aparecer na... No show. Aqui o mais. Uhum. Esse que vai pra aqui. Deixa logo ela aqui. É. Agora só ficou isso pra desligar e esse outro, né? Isso aqui. Isso aqui é pra viajar. Isso aqui é o pulso. Tá certo na vela. A cor é azul, né? A cor é azul. Azul é um pouco. Não, certo. Não, mas pelo menos. Ó, ele tá aqui, ó. Isso aqui um pouco chama... Um chama bobina de pulso. Outro chama pulsador. Mas ele é responsável pra jogar o pulso na hora certa na vela. Ele vai jogar um pulso aqui no CDI. E o CDI vai disparar a faísca na vela. O pulso é pegar aqui, né? O pulso pega aqui nesse ressalto, ó. Quando ele passa aqui, ele carrega e dispara em uma faísca no CDI. Uhum. Aí é justamente o que gera corrente pra fazer o acionamento da moto, né? É um pedaço de fio azul mesmo. Senão não pega, hein? Ó, isso aqui é o fio original dali, ó. Era pra ser o que... É um fio azul com duas listas amarelas. Tem que cortar o menor aqui, né? Se der, né? Não é pra deixar mais rindo. Ele chegando mesmo. Tá muito pequeno, ó. Assim. Olha a torquisa, né? É boa, cara. Corta bem. É uma beleza. E outro caricato segue. Com certeza. Essa faca já cortou muita carne. Banana. Comia magra, né? Eu tava banana, né? Eu viajava. Espaulmar, banana. Você viajava, que é bem simplesinho. É, não faz. Se fosse simplesinho, não tinha tanta gente no prego. O cara disse, não. É isso aqui da prego, um dali. Tem muita gente. Ainda hoje eu já tirei um na porta da oficina, lá. O problema não é a vela. Existe o caso da moto SUS também. É... É simples. Mas quem mexe diariamente com isso aqui? É que a pessoa costuma. Já tem... É tanto tempo mexendo com isso aqui que quando eu acabo... Agora lá apareceu um defeito numa moto também. Uma moto com falhamento. Sem força de tudo. Passou de uma oficina lá. Foi trocado um monte de coisa na moto e a moto não prestou. Ela me levou lá pra oficina. E o defeito era só isso aqui, ó. Fugindo do assunto do vídeo não. Mas como tá... Você lembra dessas coisas? É. O defeito era isso aqui, ó. Isso aqui fica mais ou menos por essa parte aqui da moto. É. O que é que acontece? Joga muita lama, terra, água. Aí o que aconteceu com a moto do rapaz é que encheu isso aqui tudo de lama. Isolou, né? Aí ele começou a fazer mal contato. E isolava justamente no fio que vai pro pulso. Esse aqui que é o mais sensível que tem. Aí isolava de água. Depois do... Quando o menino me disse que a moto não podia ver um banho aqui, ele também não pegava mais. Aí eu fui olhar. Tava isolado isso ali. Limpou, botou um contra-ferrugem. Ó, a moto ficou novinha. O cara já tinha gastado mais de 500 reais com a moto. Comprou CDI, bobina, comprou tudo pra botar na moto. Por causa disso, cipo, detalhe. É. Isso aí era uma lama mesmo. Eu peguei a mangueira pra moer a moto. Ele disse, se você moer, eu vou passar o resto da tarde. Mas você, que ela não raio pra campinho depois que moia. Mas eu molhei ela lá. Depois eu dei um banho na moto. Quando ela saiu, foi limpinho. Eu ia dar o pichinho. Resolveu o problema. Resolveu o problema. O telermazinho agora. É, nós estamos lá. Chegando na etapa final. Quem sabe, vai já ouvir, menininho Faustão. É verdade. Pronto, meu cara. Aí sobra só. Aí a parte de carregar a bateria. De carregar a bateria. Lampa de ponto morto. A parte de carregar a bateria. Acender o farol. Ó. Vê se vai dar pro vídeo. Pegar no vídeo. Mas a polia tá bem... Sofridinho. Bem sofrida mesmo. Isso aqui, se não ficar bem certinho mesmo, a moto já fica logo assim. Eu vi isso aí meio desbalanceado, né? Meio desbalanceado, não foi? Vamos tentar achar agora. Eu perdi faz tempo. Perdi na hora que eu tirei. Mas ela tá aqui guardada. Pra colocar o segredo é pouco, né? Você apertou? É, tudo. Já pra tirar não. Pra tirar tem que ter a ferramenta. Pra tirar tem que ter a ferramenta. Eu tirei isso aqui, ó. Mas eu vou botar de volta. Esse daí é... Esse daí é mais simples de fazer. Baseiro. Essa aqui foi eu que fiz. Eu mesmo fiz, ó. Agora já... Tem um cara que disse, não. Esse aqui não foi você que fez, não. É de fábrica. Ele gostou. Que é, meu irmão? Ele disse, por que é de fábrica? Ele disse que eu não tinha carretilhador pra fazer isso aqui, ó. Só que eu usei esse pedaço aqui de outra coisa, ó. Que foi saudade. Foi eu que fiz a dólar. Essa aqui deu, rapaz. Foi, não é que deu certo, hein? Agora vamos ver se tem uma fantástica por aqui, né? Parece que a Arpaísca aumentou bem. Agora deu um estrado. O negócio agora mudou, gente. Parece que o vamos sabe o que tá fazendo mesmo. E aí, irmãozinho, deixa eu falar só para o nosso filho aqui. Para fazer o teste. Vamos ver. Olha, olha. Chegou. Olha. Como é que a polícia tá bem, bem desbalanceada. E que provavelmente depois ele vai ter que mandar edificar essa parte aí ou trocar essa polícia. Vou desligar aqui, ó. O filho de desligar. Costou, parou. Costou, parou. Mas a importância aqui tá ligando, fácil, né? É, ficou boa, foi? Ficou? Ligou, foi boa toda agora. Olha isso que tá boa aí. Tá. Agora essa vela, nós vamos aqui para ele também para apontar outra vela nova. Pronto aqui. Esses dois fios aqui. Mas vamos fazer logo essa ligação e deixar isso pronto. Agora? Já fica logo no grau aqui, ó. E depois quando tu mexer aqui nessa parte aqui da frente, ó. Vamos pegar um fio aqui e passar logo direto para... Do farol já tá aí que ele disse. Já tá aqui, né? Porque o cabelo tinha feito uma gambiarrazinha para nadar com o farol aceso de noite. Então nós já faz logo a ligação do farol aqui nesse campo, ó. Porque ele já para aumentar, já para ficar logo pronto. Que ele depois vai ter que aumentar o chicote para botar a instalação lá para trás, que muda, né? Aí já vai ficar no jeito, né? Só fazer a instalação, porque não tem ignição, não tem nada mais. Não importa. Pessoal, vou fazer aqui o resto da instalação aqui, ó. Para vocês aqui que não entendem dessa parte aqui, ó. A gente vai só fazer essa ligação aqui. Que são os dois fios. O fio do farol, que é o amarelo. O fio do carregar a bateria, que é o branco. E vai ligar aqui e vamos tirar aqui um bocado desse fio aqui. Os que não for necessário, a gente vai tirar. Aí depois a gente mostra aí como ficou, prontinho. Bem pessoal, voltando aqui o vídeo. A gente terminou aqui de fechar a instalação todinha. Já fez aqui a parte aqui. Essa parte de cima aqui todinha do pé da bovinha e do retificador. Puxou aqui, mas me pediu para me deixar um fio positivo aqui, ó. Esse fio aqui vai ser o fio positivo. Vou dar um nozinho nele, vamos lá. Isso é? Só para carregar a bateria? É, só para carregar a bateria. Por enquanto não tem bateria, porque se a bateria não presta. Mas se o dono for comprar uma bateria, ó, mas me pediu aqui, pega esse fio positivo e o outro, o terra vai ser ligado direto para o motor. Do motor? É, você pega o fio terra aqui e já pode ligar. Ou no chassi, em qualquer lugar. No chassi aqui, já liga o fio terra logo direto. Esse restante de fio que sobrou aqui, Explica as cores deles aí, né? É. Nessa moto aqui, elas têm uma resistência na traseira da moto. Isso aqui é da resistência. O fio amarelo, quer dizer, o laranja e o azul é da seta para o lado esquerdo e o lado direito. Esse fio marrom é o fio que liga a lâmpada de estacionamento, que é aquela lâmpada que fica ligada atrás. E esse outro aqui, nessa moto aqui, é o que sai para a luz de freio, Marzinho. Aí esse fio aqui, ele ainda vai colocar lá atrás, colocar as cores lá atrás e depois vai fazer a ligação. E aqui não tem os fios, tem que comprar muita coisa ainda. Aqui o CDI ficou aqui, ó, já aqui bem pertinho. Já está tudo arrumadinho aqui. A gente parafusou aqui um arame de seca, né Marzinho? Ficou bem parafusadinho o grau. Aqui está o fio de ligar, que Marzinho vai colocar uma chavezinha, né Marzinho? É, que não tem chave aqui. Não tem chave, a dimensão dela não funciona. E por enquanto aí foi só isso aí, pessoal. Quem gostou aí do vídeo aí, se inscrevam no canal. Deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Um abraço aí para todos aí. Fiquem todos com Deus.